Já parou pra pensar o que você faria se faltasse freio do seu carro? É isso mesmo pessoal, esse problema de falta de freio no carro pode acontecer com qualquer pessoa, tá? E muitas das vezes a maioria das pessoas não sabe como resolver esse problema. E se você pensa que puxar o freio de mão é a melhor opção, você tá enganado. Muitos fazem esse procedimento e acaba piorando essa situação de falta de freio, podendo ocasionar um capotamento ou algo mais grave. Muitos acham que a melhor solução seria pular do carro em movimento, tá? Isso é muito, muito perigoso. Então você não poderia fazer dessa forma porque seria ainda pior. E o que você faria numa situação como essa? Olha essa ladeira aqui que nós estamos. É uma ladeira bem íngreme, é muito perigosa por sinal, tá? Numa situação aqui ó, de falta de freio, seria muito perigoso pra este condutor. Olha isso aqui, tá? Muitos têm esse problema e não sabem como resolver. Hoje eu vou te ensinar de uma forma muito fácil de como você pode estar resolvendo esse problema e salvar a sua vida, caso isso venha acontecer. E é muito importante, tá? Que o seu pneu esteja em boa condição. Ó, esse pneu não pode estar careca, tá? Ele precisa estar com uma vida útil muito boa. Porque se você tiver com um pneu em má qualidade, você pode pegar uma aquaplanagem que pode estar girando o seu carro e gerando um acidente. A pastilha de freio do seu carro, tá? Ela precisa estar em bom estado. Então nada melhor do que você sempre estar fazendo a manutenção correta do seu carro. A primeira coisa que você deve fazer em uma situação como essa é apertar aqui ó, pisca alerta, tá? É a sinalização. Veja aqui ó, no painel ele fica piscando. E dessa forma você vai estar indicando para outros condutores que você está com problemas. E para parar o seu carro de forma segura, você vai fazer dessa forma. Você vai pegar aqui ó, o freio de mão, vai apertar o botão e vai repetir este movimento até o carro ir reduzindo a velocidade, tá? Você vai fazendo isso aos poucos, tá? E dessa forma você vai estar parando o seu carro de forma segura nesse momento de emergência. E também vai estar protegendo de alguma forma os outros condutores, tá? Então espero que vocês tenham gostado, que essa dica possa ser útil. Já indica para um amigo, para alguém que você ama. Então até o próximo vídeo.